O vereador traz esse projeto aqui, alterando o nome da Avenida Castelo Branco para passar a denominar Ademir Fonseca de Oliveira. Olá pessoal, eu sou Francisco Siri, estamos começando o Siri na Sexta, um pouco atrasado porque na última sexta-feira e no último fim de semana eu não tive tempo de fazer o vídeo para vocês. Mas sexta-feira 13 teve sessão na Câmara Municipal, no dia 13 de maio, teve sessão ordinária na Câmara Municipal de Santa Luzia e teve novidade. Dessa vez não teve briga, mas tem uma novidade que eu quero trazer aqui para vocês. É pessoal, nessa sexta-feira 13 de maio de 2022 não teve briga na sessão ordinária da Câmara Municipal de Santa Luzia do Pará e parece um milagre porque em todas as sessões sempre rola aquela tradicional confusão, mas dessa vez não aconteceu. Em vez disso, foi aprovado alguns projetos, projetos esses que mudam nome de ruas e uma das ruas que foi mudado o nome foi a Avenida Castelo Branco, a Avenida Tradicional, a grande avenida aqui do centro da cidade de Santa Luzia do Pará, que teve o seu nome mudado de Avenida Castelo Branco para o nome Ademir Fonseca de Oliveira, que é o finado pai do atual prefeito do município. Também foram mudados os nomes da rua Marechal Rondon e da rua Fernando Ferranha. Minha honra de submeter a elevada apreciação desta casa, o incluso projeto de lei dispondo sobre a alteração do nome de Avenida Castelo Branco nesta cidade para o nome de Ademir Fonseca de Oliveira e para o nome da rua Marechal Rondon para o nome de Manuel Cavalcã de Oliveira. O número municipal de Santa Luzia do Pará aprova. Altera o nome da rua Fernando Ferrari e passa a denominar Manuel Coco. Todas as leis de mudanças de nomes foram aprovadas por unanimidade, agora só falta a sanção do prefeito para que ela passe a valer. E aí que entra a discussão, porque conversando com as pessoas dessa semana, algumas pessoas são contrárias a essas mudanças em nomes de ruas já tradicionais, que tem aí há mais de 20 anos esses nomes e ser mudado assim de uma hora para outra. Eu, sinceramente, eu não sou contra a mudança nos nomes da rua. O que eu acho, o que eu acredito, é que o errado é fazer essa mudança sem a participação popular, sem a participação das pessoas e sem as pessoas saberem. Acontece aí uma reunião na Câmara Municipal, o vereador apresenta o projeto de lei, ele é aprovado, a mudança acontece e às vezes a população nem sabe qual é o próximo nome, nem sabe quem é essa pessoa que está sendo homenageada. Eu acho que deveria ter uma discussão, um debate e hoje em dia é muito fácil a gente fazer uma discussão, a gente fazer uma enquete, se as pessoas queriam ou não mudar o nome, se elas aceitavam que fosse aquele nome daquela pessoa, que tivesse opções de nomes, já que é para mudar, era para ter opções de pessoas a serem homenageadas. Acredito que as pessoas que foram homenageadas merecem, merecem essa homenagem, mas eu acho que deveria ter uma participação popular nessa escolha dos nomes dessas ruas. Não é novas ruas, novos nomes, são ruas já que existem, existem seus nomes tradicionais, como a Avenida Castelo Branco, uma rua bem famosa aqui de Santa Luzia do Pará, que é a Avenida, que tem as três vias aqui da BR-316. Muitos comerciantes reclamam também por conta que vão ter que mudar os documentos das suas empresas e etc. E você aí que está assistindo o vídeo, o que você acha, comentem aí o que você acha dessa mudança, se você é a favor, se você é contra, o que você acha que tinha que ser feito. Eu acho que deveria acontecer aí um pequeno plebiscito popular para que as pessoas e os moradores aí das ruas decidissem se querem mudar o nome ou não, querem que permaneça o mesmo, querem fazer a homenagem para essas pessoas que merecem a homenagem, mas eu acho que essas mudanças bruscas assim acabam prejudicando a população em geral. É isso aí, o Cirinho na Sexta fica por aqui. A gente agradece, você que nos acompanhou até aqui, pede para se inscrever no canal, curtir nossa página e ficar ligadinho em tudo o que acontece na política de Santa Luzia do Pará. Valeu e até a próxima!